Meus amores, é coisa simples, tá? Coisa simples. Quero mostrar pra vocês. Um negócio que eu quero mostrar pra vocês. Olha aqui. Ó. Destapei pra mostrar pra vocês. Olha ali. Tchan, 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 tchan. Olha aí o bolinho. Simples, tá, meus amores? Simples, mas uma delícia, tá? Fiz o gracê, fiz correndo. Aí, fiz o bolinho pra ela. Então, bolinho bem recheadinho, decorei mais ou menos. Tá bem recheado. Na hora que nós cortar, na hora que a gente cortar esse bolo, eu vou mostrar tudinho pra vocês. Vou mostrar tudinho pra vocês. Olha aqui em cima, ó. Cozinhando a batata. Ó, cozinhando a batata. Pra gente fazer uma salada de batata com maionese. Outra coisa que eu vou mostrar aqui. Não pode facilitar nada por cima aqui. Uma panela de farofa. Ó, a panela de farofa. Fiz farofa. Vou mostrar mais. Vou mostrar mais pra vocês. Molho, campanha, eu boto ali, sabe por quê? Eu boto no forno, meus amores. Senão os gatos vêm e creu nas carnes. Farofa, as coisas. Os gatos vêm e comem mesmo. Que gato é assim. Gato ainda mais a Madonna. Madonna, além de roubar, ainda ensina os irmãos, os filhos, roubar. Meus amores, a Pathy já chegou. Já ficou surpresa. Olha como que ela veio bonita. Olha. Olha lá como que ela veio bonita. Meus amores, festa com direito até presente. Até presente aí, ó. Gente, depois eu vou abrir os presentes do meu vídeo lá no canal. Aí, ó. Aí. Ela tá falando os presentes. Ela tá com a fé. Ela tá na fé. Tá na fé. Porque eu não comprei presente nenhum, não. Então, ela tá na fé que vai ganhar mais. Então, eu vou ver, meus amor. Né, Pathy? Mas tem os que eu já ganhei que eu vou mostrar. Já ganhei alguns. Essa eu não sabia. Então, ela vai mostrar pra vocês lá, então. Aliás, o presente nosso, na verdade, é a surpresa, né? Do aniversário dela. Né? O churrasquinho, o bolo. Esse é o nosso presente. Daqui a pouco, eu vou mostrar mais coisas pra vocês. Olha como a Pathy emagreceu, meus amor, ó. Olha. Amor, eu vim mostrar pra vocês o nosso almoço. Que almoço delicioso. Olha o que que eu fiz. Fiz uma farofinha de ovo. Ali. Fresquinho. Tem cebola ralada aí na farofa, tá? Não botei tempero verde, não. Uma salada de tomate com pepino, ó. Temperei com azeite. Tem umas cebolas em rodela também. Tá dando pra vocês verem, ó. Cebola em rodela aqui, ó. Tem cebola. Um feijãozinho delicioso. Olha, meus amor. Feijão. Olha, feijão gostoso. Um arroz, que eu já fiz a mais já, ó. Dá pro almoço, dá pra chante. Se chegar alguém, tiver de comer na hora, tem comida. E de mistura, um frango assado, meus amor, que eu comprei pronto. Ó. Bem passadinho, bem gostoso. Esse aí é o nosso almoço do dia. Vocês gostaram, meus amor? Gostaram dessa comida? Será que o Tony gostou do seu almoço? Você gostou, amor? Muito. Olha lá, ele gostou. Falou que gostou muito do almoço. Vamos ver se ele vai dar a provar. Ó. Ó. Arruma a sua comida, amor. Para eles verem o tanto de comida que você come. Até que ele não come muito, não. Ele é de comida, não. Por isso que ele é magrinho. Tá engordando já. Não pode ficar engordando, mas já tá engordando. Tá arrumando o almoço dele, ó. Botando arroz. Enquanto ele tá colocando o dele, meus amor, olha eu aqui. Vou arrumar um pouquinho pra mim aqui. Tem uma sobrinha de arroz com cenoura que sobrou. Aí eu tô aproveitando. Misturei junto aqui. Misturei. Fiz o arroz fresco, ó. Botei arroz. Ele adora pepino. Ó, já tinha anos que eu não comia pepino. Mas como eu tô engordando, eu peguei e comprei. Já tinha muito tempo que eu não comia pepino. Não sei quanto tempo, não. Mas já tinha um tempo. Tá com faca grande, né? Faca grande tá na pia de serra. Olha. Olha, meus amor. Que comidinha boa. Ó. Comendo pepino. Pode cortar. Começa a cortar pelo peito, assim, ó. Pra eles verem como que tá bem assadinho. Ó, o Toi tá cortando o frango. Ih, o Toi parece que tá desajeitado pro frango, meus amor. Ah, não dava pra patear mesmo, não. E acho que ele tá certo. Acho que ele tá certo de cortar esse frango aí. Viu o nosso almoço? Esse é o almoço. Eu queria gravar pra vocês. Falei, não. Vou mostrar rapidinho pro meus amor o almoço que eu fiz hoje. Tá? Ó. Beijo. Até logo, logo mais. Tem mais vídeo, meus amor. Manda beijo pra eles, amor. Beijando,ですâma. Beijo.